Sajidade O 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 Música 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 Tere nishan Yadow mein hai Tue kyun nahi Taktir mein Nadan dil Hai dhundita Kurebat teri Taswir mein Mumkin nahi hai Tujhko gulana Mumkin nahi hai Tujhko gulana Dekhe khud aya Tukko áşik hai Diya hai Tha baiya Vai bari lambiyan Siti judaiya Música 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 Música